Olha meu povo, repórter polícia, está aqui no polvado criminosa, na EMIAC de Caxias, o baú, aqui no polvado criminosa, realmente é criminosa, olha. Acabou de acontecer um acidente com o caminhão de boi. E aí o seguinte, você sabe como é que está o preço da carne, não sabe? Olha, olha ali, inclusive, olha, olha o tanto de gente esperando carne, olha aí, olha. Esse povo tudinho esperando carne, olha aqui a tragédia, olha aqui, olha. Olha o caminhão, só mais que o filme é ruim para cá. Olha aqui, olha, inclusive, olha, olha o tamanho desse boi aqui, olha aqui, tudo aqui já agonizando, esse aqui está agonizando. Olha esse aqui também, esse aqui parece que já está, esse aqui, olha, esse aqui, olha, daqui dá até para tocar tambor, esse aqui já morreu. Olha aqui, anda para cá, olha esse aqui, olha, meu Deus, olha só, gente, olha os pés. Olha, esse aqui está vivo, olha, olha aí, olha. Olha aí, olha, olha como é que está aqui a situação do banho aqui, tudinho, tudo, tudo, olha aí, olha esse aqui, esse aqui também ainda está vivo, olha. Olha aí, olha aí, ainda quer me dar o rabo aí, viu, está aí, olha só o que estrago aqui, gente. Olha a situação, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver aqui a situação do caminhoneiro, bora ver aqui. Bora ver aqui a situação do caminhoneiro. Olha aqui, meu povo, o boi, olha aqui. Inclusive, tem boi aqui que virou, foi Lázaro, calma o mato, não tem quem acha aqui, não tem quem acha, correr atrás não acha nenhum. O boi viraram Lázaro. Estou cercado de boi. Olha aqui, meu povo. Lá vai. Estou me tremendo a todinha. E o boi aqui, cada um pesa uns 200 quilos. Pronto, aí, viu, e o povo, todo mundo esperando, ainda bem que o caminhoneiro, o caminhoneiro já foi socorrido, passa bem, mas está aqui, os animais aqui, tudo jogado. Presença da polícia militar, inclusive estou aqui com o comandante, o subtenente Paulo, que está comandando aqui, o movimento transdanado, o pessoal quer comer boi. Subtenente, como ocorreu esse fato aqui na AMA? Isso, já no início da tarde, tomamos conhecimento que um boiadeiro, um motorista boiadeiro, perdeu o controle, deu uma carga viva, ele desceu o barranco aqui, à esquerda, o veículo capotou, o caminhão capotou, e ficou aproximadamente oito animais embaixo do caminhão, entendeu, inclusive tem vários animais mortos.